Hoje vamos tratar de um problema que é bem comum nas escolas e até mesmo nas ruas, o terrível bullying. Todos nós sabemos que esse é um assunto muito sério e o quanto é horrível sofrer com esse problema, sem mencionar os traumas causados por essa situação. Caso você esteja passando por isso ou conhece alguém que sofre com bullying, pode ficar despreocupado, pois existem dicas eficazes para combater esse tipo de situação. Sejam bem-vindos ao Top e no vídeo de hoje listamos as melhores maneiras de se combater o bullying. Se você é um amigo do canal, já vai deixando aquele like sensacional e vamos começar. Fique perto de adultos Nas escolas, por exemplo, esse tópico é de extrema importância, já que a maioria das vítimas que sofrem com esse problema ficam sempre afastadas das pessoas, o que facilita as agressões. Com um adulto por perto, sendo professores ou até mesmo algum trabalhador que atua na escola, vocês irão fazer com que os agressores fiquem sempre longe de você, já que os mesmos não teriam coragem o suficiente para praticar algum tipo de agressão perto de um adulto. Ou seja, uma companhia ajuda e muito a afastar o agressor. Ignorar as provocações Na maioria das vezes, os agressores do bullying vão perdendo a graça quando você começa a não dar tanta atenção assim para as piadinhas de mau gosto, ditas por eles. Esse tipo de ação os deixa constrangidos, já que o motivo da graça dessas pessoas que praticam o bullying é ver a sua reação. Ou seja, caso alguém comece a falar mal de sua roupa ou critique a sua aparência e até mesmo sua personalidade, você deve se afastar de cabeça erguida fingindo que nada está acontecendo ou te abalando. Assim, você o deixará sem palavras e até mesmo sem graça. Conversar com alguém sobre o bullying Suportar tudo sozinho nunca foi uma boa ideia. Não tenha vergonha de conversar com outras pessoas de confiança sobre o que você está passando. E eles certamente irão o ajudar nessa batalha contra o bullying. Converse com seus pais, amigos e outros adultos para que os mesmos possam te passar não só apenas um ombro amigo, mas algumas soluções para acabar de vez com o bullying. Denuncie o problema Muitas pessoas que sofrem ou sofreram até hoje com isso provavelmente não chegaram a denunciar esse tipo de problema por vários motivos. Medo, insegurança e até mesmo vergonha. Denunciar esse problema seria uma ótima forma para minimizar esse tipo de agressão. Ou seja, caso você esteja passando por isso na escola, procure um adulto responsável que possa te ajudar. Muitas das pessoas que sofrem com isso e nunca falaram com ninguém estão com vários problemas emocionais hoje em dia. Não tenha vergonha, conte para seus pais e professores a real situação que você está enfrentando e certamente ambos irão cortar o mal pela raiz. Esse é o momento em que você já usou todas as alternativas possíveis contra o agressor e nada funcionou. Basicamente, você deve se impor a ele de forma confiante, sem ser emocional e muito menos agressivo. Apenas coloque-se à mesma altura dizendo algo como não ou pare com isso. E em seguida, afaste-se para não ficar discutindo com o autor da agressão. Apenas imponha-se já que ninguém merece ficar sendo xingado e muito menos recebendo apelidos maldosos para o resto da vida. E nunca se esqueçam, jamais evite, apenas defenda-se caso seja necessário. E aí, curiosos, envie esse vídeo para aquele amigo que sofre com esse problema, para assim cortar o mal pela raiz. Não se esqueçam de deixar o seu gostei e ativar as notificações, assim vocês não perdem nossas curiosidades semanais. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e valeu!